O nosso caminho está feito hoje. No Xbox One está de graça. O jogo é de graça, Cristiano, para todos os consoles. Está de graça para PC na Origin, Playstation e Xbox. Tudo bem, amigo. Vamos mudar de vida. E tem que ler o mapa, né, mano? Se você tiver uma casinha, você vai ter que procurar. Você tem que ver o adversário que você está jogando. Eu acho que o sofete pulou sozinho. O que é isso? É que apareceu o sofete chegando sozinho. Acho que é porque ele deve ter caído. Ele caiu? Não, não. Acho que eu cliquei ali pensando que era para trocar. Ah, então é. Então você vai ter que pular com a gente. Ele está com a gente. Ele é burro, mano. Pode ser bom, mano. Ah, para com isso. Não dá para confiar na Ubisoft, né, velho? Pô, não, Edu, mano. Desculpa. Tamo junto. É nóis. Caras, a live, na real, já devia ter fechado, mano. Eu vou acordar às 8 horas, fazer um bagulho e depois minha mãe vai operar e aí eu vou ficar o dia inteiro no hospital. Eu já devia estar dormindo faz muito tempo. Mas o jogo está muito bom e eu não quero parar de jogar. Teve alguém com a gente aqui? Teve, teve, teve. Tudo na direita, tudo na parte da direita. Já vi, já vi, já vi. Passaram correndo ali. Cinquenta, mano. Nossa, maluco. Estou sem arma. Estou correndo aqui. Tentei pegar alguma coisa. Eu não peguei nada. Nada, nada, nada ainda. Olha, mano. Cada porta abre de um jeito. Meu Deus, velho. Que capricho, cara. Deitei um. Tem mais, socorro. Estou de metralhador. O que é isso? Drizzy. Drizzy? Sai daí, Drizzy. Ei, aí trollei. Trollei não, mano. Estou aqui matando todo mundo. Você consegue? Vem pra cá, vem pra cá. Vem aqui, vem onde estou. Vem onde estou. Cheguei, cheguei. O cara está atrás de você. Agora está moiadaça. Ele está cercando, ele está cercando. Eu estou com você, estou tranquilo. Acho que ele está rilando o amigo dele aí dentro. Tá, tá mesmo. Estou escutando. Não, ele está no passo de fora. Não tem que entender. Derrubei, derrubei. Ele está morto. Ele está morto. Ele é que entrou. Calma, calma. Correu. De onde o patife veio. Está correndo. Está ali, olha. Entrou no galpão, pegou a arma. Pegou não, ainda não. A safada. Pegou? Peguei, peguei. Boa, vamos lá lutar os caras. Dá porrada nela, dá porrada nela. Dá para finalizar, dá o fatality. Dá o fatality, dá o fatality, dá o fatality. Olha, 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 olha. Vai bugar na parede. Isso, ai. Eita porra. Tem mais um cara, hein, velho. Eu não tenho munição não, hein. Tenho 20 balas. Como é que pega a grana... Ah, no G. Tem que arremessar, tem que pegar e arremessar. Ouça o barulho, barulhos. Ô Drizzy, eu deixo te curar o fudido. Vem para algum lugar safe. Caiu direto não, hein. Me cura, me cura sem me fuder, velho. Vem, 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 vem. Pior que eu não peguei isso. Não peguei nada. Nossa, tá miséria essa partida de novo. Começou daquele jeito. É, que tal os... É, capacete aqui, ó. Pinguei. Capacete é que vocês lutearam tudo aqui na... Opa, atacaram essa fumaça. Foi vocês? Não, nem tenho fumaça. Não? Tá aqui, tá aqui. Tô indo por trás. Finalizei. Tô louco. Caiu fedendo já? Não. Matou? Se não caiu fedendo, é outro squad. Ah, nega, que é o... Pinguei. Tô sem munição. Mas eu meio meio muito ele. Tô indo. Matei. Caiu fedendo. Caiu fedendo. Eita, que foi isso, velho? Você é o líder de kills, eu acho. Se pá. Não. Vai cair. Eu sou fede. Não, não. Não, 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 não. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Do nada, mano. Tipo, do hot tab. Sem munição. Que merda. Eu também tô... Eu tô com arma só, velho. What? Capa 1 aqui. Eu tô de capa e colete 1. Dá pra atacar esse shuriken, velho? Ô, louco. O pai mandou aquele gank. Aí, mané. O paisão mandou aquele gank. Salve, pai. Pai, vem jogar pecs com nós, que esse jogo é muito bom. Shield aqui em cima, queridos. Eu preciso de arma, mano. Eu tô só com uma shotgun sem bala. Bala de shotgun eu tenho. Eita, soft. Nossa! Que fita. Que foi isso? Você fez, velho. Essa shuriken aqui, velho. Ah, shuriken é. Ela gruda e dá shotgun. Eu matei um cara nesse bagulho aí. E eu fiquei perto dela. Valeu quem veio pelo pai. Aí, a gente tá jogando aqui um Battle Royale novo que chama Apex Legends. Peraí, deixa eu trocar... Jugaço. E... Se vocês não conhecem, esse é o momento. O jogo lançou hoje de graça pra Xbox, quando você jogou 4 IPC. Se você é novo, não esquece de curtir a página pra ser notificado de todas as lives. Que o jogo é irado. Morri não, morri não. Ah, não. Então deve ser todinho. Rodrigo, você tá sem munição ainda? Como é que você tá? Vou trocar um... Eu preciso de munição de choque, se tiver. Ahn... Eu tenho. Tropei aqui. Eu tenho, sulfete. Oi? Munição de energia? Não. Não, não. Tem, não. Alguém precisa de munição laranja? Ahn... Preciso, preciso, preciso. Hum... Você tá bem de munição, soft? Tenho o que? Tenho o que? Tá bem de munição? Thank you. Não, tô com... Pisto amarelo. Laranja. Laranja, laranja. Laranja, laranja. Laranja, quantos você tem? Tenho 15 só. Então, toma aqui, toma aqui. Ô, cara. Valeu, valeu. Deixa eu ver, estamos perto da safe, tá suave. Essa parada que tá comigo é uma SMG, né? Deixa eu ver. Ahn... Não sei, mano. Aperta tab aí, vai aparecer embaixo se ela for. Vê o nome aí no tab. Capa branco. Parece uma SMG, velho. Parece, né? Acho que não é não, é não. Ó, o Clancy tá ajudando aí, mano. Então... Tomando? Ó, estamos tomando. Lá do S. Tá muito longe. Que merda, tá muito longe. Aí. 40, 40. Eu vou entrar a aproximar um pouco. Vou ficar perto de vocês aqui ainda. Não vou muito, não. Ahn... Tomei mais um. Tem o cara... O cara do shield tá... Não, tem os 150 aí, Batista. Tá, se conseguir pingar ele é nóis. Tem shield aqui, inclusive. Eu tô avançando com você. Aqui, na minha frente. Muito na merda. Nossa, eu tomei muito. Eu tomei muito. Acertei, acertei bastante. Eu vou circular porque eu tô de escopeta. Tentar aproximar dele. Ó, jogou o escudo. Vou pular dentro do escudo. Vou pular dentro do shield. Ah, tenho aqui, ó. Tentando fugir. Eita porra, tomei. Tão aqui dentro. Aproximei, aproximei. Ficou invisível. Tão aqui muito na merda comigo. Ficou invisível. Finalizado. Tô dentro da casinha. Tá aqui atrás do soft. Atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. Os dois tão muito na merda, velho. Esse aqui tá morto? Só que tem um no norte aqui. Tem um no norte aqui, muito nomeado. Tá aqui, ó. Atrás do carro aqui. Atrás do carro. Tá morto. Todos mortos. Boa, boa. Caralho, minha e os caras não conseguem matar nenhum, velho. Mas foi bem. Bem demais. Tem arma aqui, hein. Os caras às vezes... Acho que eu tô mal acostumado. Não dá pra ver os caras às vezes. Eu preciso de bala de energia. Alguém tem? É... Ainda não. Mas depois eu vou debaixar. Ainda não. Mas por que essa munição aqui é tão boa? O que que é essa fênix? Ela heal tudo. Todo shield e toda vida. Nossa, a primeira vez na minha vida eu tenho um escudo roxo. Ah, a Drizzy tá sem vida. Quer cura, Drizzy? Ah, Drizzy é safe, é safe, é safe. Vem rápido, vem rápido. Não. Você vai cair. Tá com muito pouca vida, Drizzy. Você tem que ser muito rápido, mano. Chegou aqui. Chegou aqui. Chegou aqui. Chegou aqui. Nossa senhora. Ó, chegando aqui, eu só. Já fica por aqui, ó. Que eu vou soltar uma cura pra nós aqui, ó. Drizzy. Eu não tenho bala de energia também? Cura aqui. Cura aqui. Quer ver? Não? Tem. Tem. Tem um. Tem um choquezinho. Quer energia? É, eu quero bala de energia. Essa aqui, ó. Não. Não, bala de energia? Não. Não, não. Esse aí não. Ó, tem isso aqui, ó. Tá aqui no chão. E aí, ó. Pronto que é novo aí. Cada personagem nesse Battle Royale tem uma habilidade diferente. Então eu tenho cura, o Drizzy tem escudo. O Drizzy tem escudo. O soft tem habilidade de identificar inimigos. Então... É, isso aí é quando você ficar perdido não sabendo o que tá. Você usa e enxerga todo mundo, mano. Ah, então igual aconteceu agora. É. Tipo isso. Nossa, tem bala de energia. Vai, me dá, me dá, me dá. Eu vou vendo aqui em baixo também. Eu vou vendo aqui em baixo também. Ah, não. Pessoal de machine é muito boa, mano. Cada bala dela dá 40 de dano. Mas ela é só bala de energia. Ali é foda. Que queima. Ó, bala laranja aqui, se alguém quiser. Dropei. Laranja. Dá pegado, Drizzy? Ou... Pode pegar, pode jogar. Pode pegar, pode jogar. Tô com 200, né? Tem 150 aqui. Sorry. Tô suça, tô suça. Ó, vamos indo pra safe aí, pra gente não passar perto? Bora, bora. Não. Mas agora eu não sei se eu continuo com a select machine, porque eu tô com 17 balas só, mano. Você conseguiu usar a outra por enquanto, mas leva ela. A gente acha que daqui a pouco bala, alguém vai ter arma e a gente mata. Aqui a outra é uma sniper. Mas tá do lado assim, puxa. Ah, mano, o shield do soft é de dar inveja, hein, mano. Olha o roxinho como fica. Cê é louco. Seu shield, mano. Meu shield? Olha, seu shield tá roxão. É o coletinho. É o coletinho, coletinho. Coletinho roxo. Ah, primeira vez, né? Pelo amor de Deus. Ficou bonito, tá bonito, tá bonito. As outras partilhas... Ah, tem um kitão aqui, mano. Tem um bagulho aqui. Airdrop isso aqui? Que que é? Não, aí é onde você revive todos os amigos. É. Plano em drop, eu tenho um drop. Vou puxar um aqui, ó. Opa. Puxei um drop aqui, hein. Tô com um tiro no... Nossa, Drizzy. Nem vou abrir mais nada perto do Drizzy, não, mano. Qual foi, mano? Tu que pegou, eu não peguei o capaceteiro. 1 minuto, irmão. Airdrop é roxa, não quero essa merda, não, velho. Que isso? Nossa, desumilde. Desumilde, velho. Fala mesmo. Coletinho branco pra tu ir pra ti. E agora eu tô todo roxinho. Ai, papai. Que fodido, mano. Que maluco. Que maluco. Qual foi, mano? É pra ter suporte, pra dar drop pros amigos. Aqui, ó. Tem que ganhar nossa frente aqui, ó. Tô descendo rapidasso nele. Tomou, tomou 100. Tomou. Tem 50. O amigo dele. Gatando amigo dele, mano. Gatando amigo dele, mano. Tá mortaço. Moleque, eu vim descendo. Parecia que eu tava num brinquedo do... 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 Acabei de finalizar ele. E aí, quem que não tá de roxinho agora, seus fodidos? E aí, ué, ué, ué. Não consigo lutear o cara, mano. Ué. Que que deu? Não sei, mano. Você não tá comentário cheio, não? Não merece. Bugou. Não merece esse lute, mano. Vocês sabem que só pra quem não tá passando... Não merece esse lute, é bom, hein? Não merece esse lute, é bom, hein? Nossa, é a pessoa dourada aqui, mano. Puta, eu vou trocar por essa bosta aqui, velho. Moleque, eu tô até com um silenciador na minha arma, mano. Minha arma tá full roxinha, velho. Caraca! Eu fiz full tunnel na arma. Meu Deus. Onde é que consegue essas sniper braba? Nós lute, mano. Deixa eu pegar uma sniper nesse jogo. Você deve ter pego, mas sem saber que é sniper. É, ela não tem muito cara de sniper, não. Ah, tipo essa aqui que tem aqui. Que bom. Ih, tá bom. Caralho, do meu lado, do meu lado. Do meu lado. Vi. Tá meado, tá meado. Mais uma snipada. Mais uma snipada. Oi. Caiu direto, mano. Deixa eu te falar, quem trombar com nós vai sofrer, velho. Os caras vão sofrer. Mas cara... Veio que eu... Que você tava no loot? Será que é um sniper? Quando é longo. Talvez seja. Se taca no longo, deve ser sniper. Mas é de energia, ela. Não, não. Essa aí é a light machine que eu tava. É uma light machine. Mas não tem bala de energia, tem 17 balas. Não, é a outra, mano. Não sei, mano. É sniper. É, a sniper vem sem mira, né? Vou pegar a sniper. Ó, os caras tão aqui nesse ponto aqui. É, a sniper tem no máximo 10 tiros. No 20. Tente pra vocês aqui, ó. Que é pra onde a gente vai ter que ir. Acho que o Disney usou o loot dele ainda, mano. Não, o loot é pegar no final, né? Quando você joga no caminho dos caras. Tô olhando. Tô olhando. Pera aí que eu só acho que eu tô pra trás. Quatro squads. Um pouquinho. Tem como se... Tem como se... Tem vezes que aparece o número de players restante. Tem vezes que vem com interrogação. Ah, tipo, agora tem. Sei lá. Deve ser pra manter o mistério. Não sei também. Não fica muito fácil. Tipo, você não vê que você tá contra um, assim. Só lá. Que que define se ele vai mostrar um, né? Meu irmão. Acho que é só pra gente não saber, tipo, quanto tem última squad. Tô gostando. Tô gostando. Tô gostando. Tá em live, Silvete? Eu tô também. Que susto. Caralho, eu acho que passou aqui pra você que era um player. Que não fosse amiguinho. Nossa, se tiver bala de energia que eu vou lá pegar aquela lá. Ah, eu tenho. Mas é na sniper. Ah, a bala ela... Eu quero só ver, mano. Eu tô... Ou ela... Atirou, pegou. Aquele esquema, tipo... Tem um pouquinho... Um pouquinho ali atrás. Mas, mano, é muito curto. Dá pra clicar exatamente na cabeça do maluco, é. Pode clicar. Pode clicar sem medo no maluco. Não precisa dar prediction. Não, muito mato, velho. Pera aí. Mano, eu tô com medo de rotacionar aqui. Mas, sanduíche alien, a gente cola em mim que eu coloco o shield. Nossa, mas é muito mato, cara. Não tô vendo. Pior que a gente tá no meio. Vamos escolher um lugar pra ficar, velho. A gente tá no meio, cara. Tem uma... Ó, tem uma casinha aqui, ó. Tá vendo? Dá pra gente ficar suave aqui. É que é bem no meio do mato, mas vamos ver. Ela tá safe, ela tá safe, ela tá safe. Quer roubar na frente pra ver se tem player lá? É uma boa. Se você conseguir lançar o pezinho aí, já é uma boa. Airdrop. Airdrop ali, ó. Ó, vou colocar aqui, hein. Pra ver se tem. Vai, vou falar na casinha, vou falar na casinha. Vambora. Vai, colei. Não, não tem ninguém. Suave, então é nóis. Tá limpo. Que mala. Mano, essa pistola dourada deve ser tão merda, velho. Eu tô usando essa porra. Ah, o drop tá ali, ó. Vou ver se alguém vai pegar. Isso aqui é um drop, né? Não, não, isso não. Isso aí é o de reviver, amiguinhos. O drop tá, tipo, por ali, ó. Medkit aqui fora, quem quiser. Tá? Não fica exposto não, mano. Que às vezes vê dois squad e vê a gente. Aí eu não sei se é um lixado. Ah. Tá, então vamos entrar, então. Tentar a olhada aqui de dentro. Se tivesse pra fazer paredinha, né, Sofete? Aí dá pra ficar lá, ó. Não, tu pode fazer a parede, pô. Pra nós... Verdade, velho. Tá aí, tu tem... O personagem do Drizzy é o boneco Fortnite. Né? Ó, quatro segundos, vai fechar o choque, é hora. Eu quero muito testar essa pistola, velho. Ó, tiro ali. Cadê ele? Sinalize aí, Drizzy. Ele tá ali, ó. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vai querer ir, mano? Mano, a gente vai ser só deixado, hein? Eu também acho. Eu tenho o quê, mano? Eu quero testar essa pistola aqui. Que do Drizzy vai ser o melhor que do mundo, velho. Meu Deus do céu. Ó, tô vendo eles lá, usaram um Hellstorm. Eita, agora deixa o pau com menos de aí, hein? Tirei 150 do cordão, dei pelo cordão. O amigo dele tá lá no fundo. Pera, Diego, você tá avançando muito. Cuidado, você tá indo pra cima do Hellstorm. Tem um pingado ali, ó. Tá na vida já. Alguém tá direito comigo? Nada ainda. S, S tem, S tem. Usa o ult agora. Tô vendo o cara ali, ó. Tem um cara ali onde eu pinguei, ó. Tem um aí. Partiu de você, Drizzy. Falou contigo. Caralho, a pistola é boa, viado. 50 de dano cada bala. Não caiu fedendo, não. Tem mais cara aqui. Tá, falta um. Falta um do squad deles. Eu sei onde ele tá. Tá onde? Sou forte, pinga. Tchau. É outro squad isso aí. É outro squad, porque tem mais de um cara. Atrás. Nossa. Corre, sofre, sofre. Sofre tá tomando muito, Drizzy. Você tá tomando também, Drizzy. Os caras tão acertando vocês. Voltei, voltei. Vou healar. Tô healando, gente. Ela tá com um sniper. Se protege. Tomou. Tem TP por aqui, velho. Tô healado. Tem uma ninja aqui, ó. Pinguei ela, mas não... Mano, coloquei de novo aqui. Mano, coloquei de novo aqui. Não esquece dos caras do N, hein. Tá. Eu levei quase a vida inteira de uma mina por aqui. A gente tem que ir pro N, hein, velho. É. Eita, mano. Tá com os caras. Eu já gastei a última. Mano, vem cá, vem cá, vem cá. Pega esse caminho que eu tô aqui, ó. Vem cá, vem cá. Nossa, deu erro, mano. Deu erro no OBS. Eee, como assim? Deu, tipo, crash. Crash. Crash, vem pro jogo. Crash, vem pro jogo. Crash, vem pro jogo. Dá pra voltar. Se não concluir o evento, dá pra voltar. Só fichinha. Tá, então vou tentar aqui. É o... Que merda. Driss, tô num lugar safe-zasse. Ah, mas não tá dentro da safe. Tô vendo esse cara lá. Chegando. Tirei 90 de dano do cara. Pior que esses caras tão jogando direitinho, velho. Tão. Vem aqui, Driss. Abra comigo aqui, ó. Tô vendo ele lá, ó. Tá na aberta ali. Tá correndo pra nossa direção também. Mas era exatamente aí que eu tava, mano. Mas vem vindo, vem vindo aqui. Porque a gente tá full safe, mano. Aqui, ó. Nossa, o pedido tá dando safe bem aqui, né? Eu tô morto? Porém... Você desconectou. Saiu do jogo. Não, mas aí sai... Sai. Sai, igual no Fortnite. Vem cá, Patipe. Aqui é safe, ó. Vem cá, Patipe. Aqui é safe. Aqui nós somos de bomba. Patipe, é aquele esquema. Eu jogo o escudo, dou o Z e você come os caras. Tá bom. Tem tiro de escopeta aí sobre ela? Não, né? Hum... Não. Tem bastante bala verde se precisar. Não, tô no verde. Verde eu não tenho, não. Usa teu shield aí. Cora uma barre de shield aí. Tô vendo. O safe tá ali, ó. Acho que o safe é ali. É, eu acho que até fechar essa safe eles matam o outro cara do squad. Mas quando ficar nóis contra ele a gente vai. Eu pinguei a safe. Mano, a pistola é muito boa, Patipe. Ela dá 55 de dano, velho. É aquela pistola escopeta? Ah, não, é só a pistola. É uma pistola dourada, sei lá, mano. É um revolvão. Peguei ele uma vez. Revolvão no top. Ó, acabou mais um squad. É nóis ele. Mano, acho que agora é a hora. Eles devem estar se ilando porque ela caiu um cara nesse. Ah, quer? Então vamos, então vamos. Vai. Se a gente achar eles, já joga o seu ult, mano. Nem pensa. Nossa, ult do soft agora é ser uma mão na roda. Não dá pra ver nada nesse mato lá. Toma no cu. Tô circulando bem por fora, Drizzy. Tô vindo embaixo de mim. Tô vendo? Vou tentar chegar neles aqui. Tô em cima deles e eles não sabem que eu tô. Reloadando. Morreu. Nossa, eu não soco. Caralho, Drizzy. Essa foi o quê? Sua décima win no primeiro dia do jogo? Sei lá, mano. Tá gostoso demais. Mano, é muito bom, velho. Eu tô meio indignado, mano. Você é os campeões Apex. É mais fácil eu contar as derrotas. Eu sei que eu perdi duas. Eu perdi uma. Não, duas também. A gente perdeu duas. De resto, eu não faço ideia, mas perdi totalmente a conta. Cara, como que o Soft matou a mesma coisa que eu dando 300 de dano? Porque ele foi mais focadão, né? Ele só finalizou, né? Deu a última base. Ô, louco, mano. Não pode contar a produção dele na cabeça, não? É, mas a cabeça tá dando, né, mano? Ô, p...